Eu gosto muito de música, muito, assim, eu acho que é a linguagem universal, é a música. São Paulo é o meu ponto de partida, é o meu olhar, é o que eu aprendi a amar e odiar, foi onde eu cresci. O que eu amava ficar cantando, assim, imitando as cantoras antigas, sabe? Eu, na verdade, gostava muito de ficar em casa ouvindo música. Eu acho que eu não sou tão boa com as coisas mais práticas da vida, mas eu sou melhor nas coisas mais intuitivas, mais abstratas, mais do sentir mesmo. Então, nunca entra em nenhum processo maluco, não tem nada disso, essa composição, pra mim, ela é muito natural. Não tem aquela coisa, nossa, agora eu vou me inspirar, me inspirar, o pôr do sol, não tem isso, assim, sabe? É uma colagem que eu vou puxando, pinçando, dentro da minha própria bagunça diária. Eu acho que a música tem essa capacidade de mexer muito com as pessoas. Talvez seja uma das artes que mexe mais. Acho que é uma arte muito visceral, assim, nisso. Ela mexe, ela entra na sua história pessoal, na situação que você tá vivendo, e ela é capaz de te remeter a antigos tempos, enfim, é uma coisa muito forte. A música, ela entra, acho que, em todos os nossos poros, mexe com o tempo, com a linha do tempo. Eu, muitas vezes, escuto uma música e volto num momento da minha vida. E eu acho bonito, assim, acho muito inspirador. Canto faz muito bem pras pessoas, sabe? E não importa se é afinado ou não ser afinado, sabe? É você, de repente, parar e cantar. Olha que coisa mais estranha, se você for pensar. Mas é bonito e é da alma, né? Olha que coisa mais estranha, se você for pensar. Olha que coisa mais estranha.